Olha aqui galera, olha que top né galera, olha que top véi, olha que top, tá sem botão esse aqui, olha que top aqui, tá muito top mesmo, então assiste o vídeo aí, fica com o vídeo galera! Fala galera, beleza? O que que tá falando? É o Biel aqui né galera, no canal do LucasPlay aqui, trazendo como fazer um APK modificado do EBCP 0.15.10 né galera? Sem botões né galera, aqueles botãozinhos direcionais né, sem botões direcionais, primeiro né galera, vocês vão entrar aqui ó, nesse trenzinho chamado RAR né galera, vocês vão tá entrando nele aqui, deixa eu tá entrando aqui, aí agora né galera, vocês vão vir lá na pasta lá que o seu Minecraft vai tá né galera, vocês vão cancelar tipo, o meu tá aqui de download né, aí vocês vão vir aqui ó, é, cadê aí, meu Minecraft, meu Minecraft tá lá pra baixo, aqui ó, Esse daqui eu baixei da androideira aqui, com chases já né galera, então, aqui ó, vocês vão ficar clicado aqui em cima deles, vocês vão vir aqui ó, renomear, vão vir aqui, tá esse tantão de coisa aqui né, só deixa eu tirar aqui a androideira, sei lá o que, sei lá o que, pera aí, pera aí, aqui, APK né galera, deixa eu pôr aqui, Biel, se vocês quiserem né galera, Biel, Pera aí, pera aí, rapidão, aqui, Biel desenhantes, ponto, aqui né galera, vocês vão tirar o APK e vão pôr zip né galera, pronto, aqui vocês pôr zip aqui né, aí tá bom, aqui né galera, vai tá aí na descrição aí pra vocês baixarem aqui, esse nominho aqui que chama aqui né galera, aqui ó, pra vocês verem ó, vou tá mostrando aqui pra vocês verem ó, cadê ele, cadê ele, aqui ó, Esse bem daqui né galera, ó, esse bem daqui ó, vocês vão clicar nele, vão vir bem assim ó, copiar a parada de transferência, vocês vão copiar a parada de transferência, agora vocês vão vir lá no, lá no seu Manecraft zip né galera, vocês vão calçar, como ele ele tá aqui ó, ele tá bem aqui ó, vocês vão clicar em cima dele né galera, aí vai ler os arquivos né, aí vocês vão vir aqui em Nhiastats né, vocês vão vir aqui em Nhiastats, Vocês vão vir em imagens E vão vir em gui Aí vocês vão clicar aqui, ó Aí vocês vão clicar bem aqui E pronto, né, galera Tá atualizando em seu Minecraft Só deixa eu esperar um pouquinho Galera, não, não, vou dar não Aqui, né, galera, pronto Agora que vocês O que vocês tem que fazer, galera Vocês vão vir bem aqui nesse aplicativo Chamado Zip Gui, né, galera Eu não sei falar inglês Vocês vão vir aqui, ó Vocês vão vir aqui em short Mas vocês vão clicar aqui, né Igual aqui, eu já tô lá no download Lá na minha pasta Vocês vão caçar aqui o MCPE, igual o meu é esse daqui Vocês vão clicar em cima dele E vão aqui, ó Sign the file, né, galera Aí, né, galera, eu vou dar um corte aqui Porque demora mais ou menos um minuto Aí eu vou dar um corte aqui Pra não demorar, tá, galera Tá Aqui, né, galera Já tá acabando aqui, né Eu disse que ia ser bem rapidinho aí Aqui demorou dois mil Então, né, galera Aí já tá terminando aí, né, galera Então, né, galera Aí, ó Já tá terminando aqui Aqui terminar, né, galera Quando aqui terminar Vocês vão vir aqui, ó Só espera aqui Terminar, pronto Aqui vai aparecer essa mensagem aqui Que vai dar sucesso Sucessante Aí vocês vão voltar a ninhar Aí vocês vão caçar ele Só que não é daquele jeito É desse jeito aqui Cadê? Bora caçar lá Aqui, né, galera Aí vocês vão ver aquele lá E esse daqui Chamado Signed, né Deixa eu tirar aqui Vocês vão ficar segurando nele Vão renomear, né, galera Aí, né, galera Vocês vão vir aqui, ó Quitar zip Vocês vão tirar esse signed aqui Se vocês quiserem, ó E vão Só que aqui é obrigatório Quitar zip, né Vocês vão colocar A Desse jeitinho aqui, né, galera Então, né, galera Vocês vão ter que entrar bem aqui, ó Eita, né, galera Deixa eu ver aqui o negócio Eita, nois Então aqui, né, galera Vocês vão entrar aqui, ó E vão estar instalando o seu APK Ou então compartilhando Ou então fazendo o que vocês quiserem, né, galera Vou instalar aqui E já volto, né, galera Aqui, né, galera Aqui já instalou Nosso MCPE aqui modificado, né, galera Agora nós só MCPE aqui modificado, né, galera Agora nós só Vem entrar aqui Né, galera Aqui no MCPE aqui, né, galera Nós só vai entrar aqui nele aqui Rapidex mesmo aqui Eita Aqui, né, galera Agora vocês vão vir aqui jogar, né Que todo mundo sabe E bora entrar aqui nesse mapa aqui Só para ver mesmo, né, galera Que eu não tô mentindo Olha que foda Pera aí Tá bugado? Aqui não tá bugado, né, galera Só tava carregando Ó, para vocês verem Que foda, né, galera Tá funcionando Galera É... Eu também vou Pôr esse tutorial, acho No meu canal Mas eu não sei, né, galera Aqui, ó Para vocês verem Tanto que tá foda aqui, ó Tá muito foda, né, galera Esse... Esse MCPE aqui Sem botão, né, galera Ele tá muito foda Eu recomendo vocês Abaixar aí Ele tá muito foda mesmo Né, galera Eu recomendo vocês Abaixar É... O meu MCPE Modificado aí Que tá aparecendo aí No vídeo aí Do canal do Lucas, né, galera Eu recomendo vocês Baixar aqui Porque tá muito foda O APK Que eu modifiquei Né, galera Então Foi esse daí O vídeo Um abraço Falou E... Tchau Tchau